Estamos aqui mais uma vez com o deputado Zé Silva, meu grande companheiro, com o qual sou muito agradecida, e trazendo a demanda hoje de mais um trator para a agricultura familiar, um pedido lá da comunidade do Sucuri. E também agradecer, deputado, os outros trabalhos que o senhor atendeu lá em UNAI. Farinha, eu que fico muito feliz em te receber, sabe da nossa caminhada desde que fui presidente da EMATER, e hoje juntos em defesa da agricultura familiar, da saúde, educação e diversos desafios que a vida nos colocou e nós enfrentamos juntos. E pode ter certeza que eu estaria atendendo a essa demanda sua. Todos sabem do meu compromisso de trabalho, de vida e do mandato com a agricultura familiar e comemorarmos juntos equipamentos, implementos agrícolas para as comunidades alméssicas, da Igrejinha Canabrava, da Santa Clara, São Sebastião, Palmeirinha, da Boa União. E pode ter certeza que isso é só para começar. Nós vamos fazer muito mais juntos, né? Muito obrigada, deputado. Grande abraço.